Fala galerinha, ó nós aí de novo ó, aqui no pasto, mexendo num rolinho ó, esse é o CA15 Ó, famosa Ubervaco, pensa, eu vou até filmar de perto, tem gente que não conhece aqui não Essa é a famosa Ubervaco, Ubervaco do Brasil, ó, Ubervaco do Brasil, ó, quem distribuía ela era a Galeão Antigamente tinha Leão, a Leão distribuía a Caterpila, a Galeão era a Leão e o Galão A Leão distribuía a Ubervaco, ela era muito ultrapassada pro tempo dela Era uma máquina que a Caterpila era tudo lavanca de engrenagem, ela já era, ela já era a pistão Aí nego falava, ah não presta porque é pistão, hoje as nove é tudo pistão, pensa Essa é uma máquina com motor, com motor Scania, é Ubervaco 140, mas é máquina não Só que o povo não gostava não, o povo queria lavanca, queria que dava coice no braço Não queria trem macio não, então vamos lá, ô doido, dá partida lá pra nós ver Vamos mostrar o defeito desse rolinho, esse rolinho é um motor MWM Esse é o 229, quatro cilindros, ó, ó, o defeito dela aqui, ó Vai Dá partida, bu Ixi Não tem bateria agora pra pegar Ela queimou, ela queimou a junta do último cabeçote, vamos ver se consigo mostrar Por aqui eu não consigo, deixa eu ver se consigo enfiar o celular aqui, ó Queimou a junta do cabeçote do último Ela queimou aqui nesse canto aqui, ó, tá jogando a compressão pra cá Então ela vai tirar só esse cabeçote É só sortar os quatro parafusos aqui da tubajinha Tirar o caninho em diesel Tira o caninho em diesel aqui, ó Caninho em diesel, tira o retorninho Tira o retorno do caninho em diesel, vai ter que tirar inteiro Cavaleiro d'água vai ter que tirar inteiro Aí é só sortar esse cabeçote, puxar ele Trocar só, só a juntinha dele Beleza? Então a hora que nós tirar nós mostramos a situação da junta Vai tá cortado assim um Um pedação Tá bom? Esse é o CA15 É a miniatura do CA25 Beleza? Rolinho em vibro Então tá aí Esse motor nós colocamos nele Ele fundiu o bloco dele Chegou a rachar aqui, ó Aí nós pusemos esse outro aqui, ó Então é isso aí Logo logo nós faz outro vídeo Tchau, obrigado